E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é um pouquinho do meu dia-a-dia. Na verdade não é um vídeo muito incrementado não, tá? Eu vou passar por alguns lugares hoje, vou filmar pra vocês conhecerem e também servir de dica pra vocês. O principal hoje que nós estamos indo é no centro e a gente tá indo atrás de tainha. Tainha é um peixe muito comum aqui na cidade, principalmente nessa época do ano. As principais festas aqui, que é como se fossem umas festas juninas, julinas, aqui da região, sempre acompanham como prato principal esse peixe que é a tainha assada na brasa. E a gente adora! O Anderson viu aí que tem uma peixaria aqui que já recebeu a tainha, que está vendendo e a gente viu que o precinho tá bom. Então a gente tá indo dar um pulinho lá no centro, vou dar uma olhada nessa peixaria. Vou mostrar pra vocês também quando estiverem por aqui pra verem onde vocês podem estar comprando peixe também. Vou dar um rolezinho em algum lugar, vou comer em algum lugar. Então é um vídeo mais de dia a dia aí que eu vou compartilhar com vocês. Então bora lá, vamos lá ver um peixinho, vamos dar um rolê comigo e bora lá dar um rolê na cidade. Bora lá, vem comigo! Aí, pessoal, a Praia do Cruzeiro tá ali na frente, ó. Só seguir reto aqui. Tem algumas ruazinhas de acesso ali à peixaria, né, ao mercado do peixe, mas eu costumo vir aqui também, ó. É só perguntar pro pessoal qualquer coisa onde é a peixaria do Zoreba. Olha só, tainha 11 reais o quilo. Sardinha aqui tá 6, mas lá dentro eu vi vendendo por 5, viu? Eu vou filmar um pouquinho e mostrar pra vocês aqui. Olha o tamanho das tainhas aqui. Em casa eu mostro quando eu chegar, mas pra vocês terem uma ideia. O preço da Lula, moço? 45,50, tá. E aqui também tem uns temperinhos aqui, ó, que vêm de ervas finas, páprica. Eu peguei esse aqui, ó, pimenta com cominho, 3 reais, banana, farinha do Batumirim, acabou a farinha. Não tô vendo aqui, não. Tempero caseiro. E o Anderson tá saindo aqui, ó, com a sacola cheia. A gente comprou umas 5 tainhas, eu acho. Foi 5? 5. Deu 80 reais. É que tem quase 2 quilos cada uma. É, aqui também tem outras peixarias aqui também. E aqui eu acesso lá o mercado do peixe. E a gente tá seguindo aqui em frente, indo lá pra pra praia do Cruzeiro. Sacola cheia, hein, moço? Não, não tá perfeito. Eu tô aqui só de a mãozinha abanando. Só vim gastar. Ele paga, ele que leva. Ó, e onde nós estamos passando agora, é aqui na praia do Cruzeiro. Era onde... Era a antiga feirinha, ó. Aqui ficava um toldo branco, com as lojinhas, não tem mais. Agora é outro de alvenaria, mais lá na frente, perto da pista de skate. A gente tá caminhando aqui, que a gente deixou o carro lá na frente. E vamos guardar os peixes. E daqui a pouquinho eu vou tomar um café ali. Vou levar vocês pra ir comigo. Aqui é a Praia do Cruzeiro. Aqui no cantinho da praia, tem o farolzinho, gente. Ali é bem bonitinho. Já mostrei aqui no canal também, ó. É um lugar bem legal pra visitar. Eu acho tão bonitinho aqui. Bora lá, vamos tomar um café. E eu vou filmar um pouquinho também lá pra vocês. Os carros já é assim. A gente sempre anda já com uma caixa térmica. Tem uma caixinha de isopor também. Aí quando a gente compra qualquer coisa assim, ó. Peixe, camarão. Peixe, camarão. Que a gente vê, fica sabendo que tá em promoção. Já compra e já, ó. Taca aqui dentro do carro. Tem muita gente que fala que aquela peixaria ali, os peixes são caros. Vai falando. Tudo depende da época, né? Cada época tem um peixe. E agora é época que a tainha fica barata. Se você vir em outra época aqui, ela vai ficar mais cara mesmo. Então eu já peguei logo cinco, porque aí eu congelo. É, você fez a festa, a feira. Congelo, pô. Depois de um, dois meses aí, tranquilo, deixar ela congelada. E agora bora lá tomar um cafezinho. Fica bem nesse Shopping Fluid lá no Café com Leide. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês do que que eu vou comer lá no Lanchinho da Tarte. E agora nós chegamos aqui no Café com Leide. E eu vou mostrar um pouquinho da vitrine pra vocês, que a gente vai tomar um cafezinho aqui. E vocês vão ver essa dica maravilhosa. E aqui tem uma variedade muito grande de doces. Tem bolo, tem torta, gente, cheesecakes. Tem sonho, tem uns enroladinhos aqui. E também tem croissant. Ó, esse aqui eu vou pegar, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tem partes salgadas aqui também, como tortas. Este pão italianinha aqui é maravilhoso. Ele é recheado com calabresa e queijo. E lá no fundo tem pães artesanais, que é fabricado aqui também. Se liga só no negócio que o Anderson pegou aqui. O meu é muito grande, gente. E aqui é o meu croissant de Nutella com morango. Adoro. E aqui o menu deles, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Aquele italianinho custa 20 reais, que eu mostrei pra vocês. Dá uma pausa que fica mais fácil de vocês verem. Tem água, tem refrigerante, tem suco. Tem cafés também. Ó, vários tipos aí de bebidas quentes. Tem também opções de café e cappuccino, bebidas geladas também, que é bem legal. E aqui também tem aquelas opções de café da manhã, como o pão na chapa. Por 6 reais. E tem outros tipos de lanchinhos e combos também. E aqui as sobremesas, a partir de 8 reais. Tem bolo de 10 e a maioria das tortas são 17 reais. Eita, que eu comi demais. Eu acho que a gente exagerou, hein, amor? Eu também. O Anderson foi pegar aquela sobremesa, gente. Eu achei que era uma bebida. Eu também. Era com sorvete, assim, mas eu achei que era menor. Quando o negócio chegou, aquela taça gigantesca. E ele ainda foi pedir um pedaço de bolo. Que o bolo também já era grande. E eu já tava comendo croissant, que também era doce. Eu não sou muita chegada doce. Eu como uma coisinha só e já me sacio. Então, eu já estou bem adocicada aqui. Comi demais. Exageramos. Mas é tudo uma delícia. E eu super recomendo pra vocês. Quando estiverem por aqui de tarde, quiserem comer um lanchinho. Ou até esses docinhos aí. É muito bacana o café com leite. Até porque ela mesma fabrica aí o croissant. E é leite, não café com leite. É com leite. É, teve gente que acha que a gente falou errado. É café com leite. O nome dela é Lady, tá? Então, por isso é o nome da cafeteria. E é tudo artesanal. Ela mesma fabrica aqui. Ela mesma faz. Então, fica tudo muito gostoso. Tudo muito fresquinho. E a gente sempre vem. E pra lembrar vocês também. É, quando vierem aqui tem desconto. Só falar que viu no nosso canal. Uba Tube o Mundo. Viu com a Cláudia com o Anderson. É, e vocês ganham 10% de desconto aqui no cafezinho de vocês. Então, aproveitem, tá? E é isso aí, pessoal. Já estou a um jantar daqui. Acho que eu nem vou jantar hoje. Tanto coisa que eu comi. Bora lá pra casa. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.